Bom dia, laude e sexta-feira, festa de Nossa Senhora do Rosário. Inscreva-se no canal. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, adoremos a Cristo Jesus, Filho bendito da Virgem Maria. Vinde, adoremos a Cristo Jesus, Filho bendito da Virgem Maria. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o vestido que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria, o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os dois estudos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem. Uma hora dele, pois foi ele quem nos fez até o fim, e suas mãos a mandelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho. As ovelhas ficam dos consomem. Oxalá, ouvirem-se hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossas páginas provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de adoremos a Cristo Jesus, Filho bendito da Virgem Maria. Vim de adoremos a Cristo Jesus, Filho bendito da Virgem Maria. De Maria nasceu Jesus, que é chamado também o Cristo. De Maria nasceu Jesus, que é chamado também o Cristo. Seis vós, ó Senhor, o meu Deus, eis de orara no seu uso vos busco. Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra excedente e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa, cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com o poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De Maria nasceu Jesus, que é chamado também o Cristo. De Maria nasceu Jesus, que é chamado também o Cristo. Ó Mãe, junto convosco, bendizemos o Senhor, que ao morrer vos confiou a nós todos como filhos. Ó Mãe, junto convosco, bendizemos o Senhor, que ao morrer vos confiou a nós todos como filhos. Obras do Senhor, bendizem o Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizem o Senhor. Anjos do Senhor, bendizem o Senhor. Águas do alto céu, bendizem o Senhor. Potências do Senhor, bendizem o Senhor. Lua e sol, bendizem o Senhor. Astros e estrelas, bendizem o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizem o Senhor. Brisas e ventos, bendizem o Senhor. Fogo e calor, bendizem o Senhor. Frio e ardor, bendizem o Senhor. Orvalhos e garumas, bendizem o Senhor. Geada e frio, bendizem o Senhor. Gelos e neves, bendizem o Senhor. Noites e dias, bendizem o Senhor. Luzes e trevas, bem-dizei, Senhor Raios e nuvens, bem-dizei, Senhor Ilhas e terra, bem-dizei, Senhor Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Montes e colinas, bem-dizei, Senhor Plantas da terra, bem-dizei, Senhor Mares e rios, bem-dizei, Senhor Fontes e nascentes, bem-dizei, Senhor Baleias e peixes, bem-dizei, Senhor Pássaros do céu, bem-dizei, Senhor Feras e rebanhos, bem-dizei, Senhor Filhos dos homens, bem-dizei, Senhor Filhos de Israel, bem-dizei, Senhor Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizei, Senhor Servos do Senhor, bem-dizei, Senhor Almas dos justos, bem-dizei, Senhor Santos e humildes, bem-dizei, Senhor Jovens, Misael, Ananias e Azarias Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltamos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Ó Mãe, junto convosco, bem-dizemos o Senhor Que ao morrer vos confiou a nós todos como filhos Ó Mãe, junto convosco, bem-dizemos o Senhor Que ao morrer vos confiou a nós todos como filhos Sobre os anjos se eleva a Virgem Maria No céu coroada com duas estrelas Sobre os anjos se eleva a Virgem Maria No céu coroada com duas estrelas Cantai ao Senhor Deus um canto novo E seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se, Jael, em quem o fez E Seão se rejubile no seu Rei Com danças glorifiquem o seu nome E toquem harpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroou com vitória os seus unidos Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas os seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sobre os anjos se eleva a Virgem Maria No céu coroada com duas estrelas Sobre os anjos se eleva a Virgem Maria No céu coroada com duas estrelas Do livro do profeta Isaías Naqueles dias, o Senhor falou com Acais dizendo Pede ao Senhor, teu Deus, que te faça ver um sinal Que provenha da profundeza da terra Que venha das alturas do céu Mas Acais respondeu Não pedirei nem tentarei o Senhor Disse o profeta Ouve então, vós, casa de Davi Será que achas pouco incomodar os homens E passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal Eis que uma Virgem conceberá e dará a luz A um filho e lhe porá o nome de Emmanuel Porque Deus está conosco Nascerá uma haste no tronco de Gessé E a partir da raiz Surgirá o rebento de uma flor Sobre ele repousará o Espírito do Senhor Espírito de sabedoria e discernimento Espírito do conselho e fortaleza Espírito de ciência e temor de Deus No temor do Senhor Encontra ele seu prazer Ele não julgará pelas aparências que vê Nem se decidirá somente por ouvir dizer Mas trará justiça para os unidos E uma ordem justa para os homens pacíficos Fustigará a terra com a força de suas palavras E destruirá o mal com o sopro dos lábios Se ingirá a cintura com a correia da justiça E as costas com a faixa da fidelidade O lobo e o cordeiro viverão juntos E o leopardo deitar-se-á ao lado de um cabrito O bezerro e o leão comerão juntos E até mesmo uma criança poderá atingi-los A vaca e o urso pastaram lado a lado Enquanto suas crias descansam juntas O leão comerá palha com o goi A criança de peito vai brincar Em cima do buraco da cobra venenosa E o menino desmamado não temerá Pôr a mão na toca da serpente Não haverá danos nem mortes Por todo o meu santo monte A terra estará tão repleta do saber do Senhor Quanto as águas que cobrem a mão Palavra do Senhor Graças a Deus Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho O seu nome há de ser maravilhoso e Deus forte Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino A paz não terá fim O seu nome há de ser maravilhoso e Deus forte Dos sermões de São Bernardo Abade O santo que nascer de ti será chamado filho de Deus Fonte de sabedoria O verbo do Pai nas alturas Este verbo através de ti, Virgem Santa Se fará carne de modo que aquele que diz Eu no Pai e o Pai em mim Dirá também Eu saí do Pai e vim No princípio diz João Era o verbo Já borbulha a fonte Mas por enquanto apenas em si mesma Depois se o verbo era com Deus Habitando na luz inacessível O Senhor dizia anteriormente Eu tenho pensamentos de paz e não de aflição Mas teu pensamento está dentro de ti Ó Deus E não sabemos o que pensas Pois quem conheceu a mente do Senhor Ou quem foi seu conselheiro Desceu por isto o pensamento da paz Para a obra da paz O verbo se fez carne E já habita em nós Habita totalmente Pela fé em nossos corações Habita em nossa memória Habita no pensamento E chega a descer até a imaginação Que poderia antes O homem pensar sobre Deus A não ser talvez fabricando um ídolo no coração Era incompreensível E inacessível Invisível E inteiramente impensável Agora porém Quis ser compreendido Quis ser visto Quis ser pensado De que modo perguntas Por certo Reclinado no presépio Deitado ao polo da virgem Pregando no monte Pernoitando em oração Ou pendente da cruz Pálido na morte Livre entre os mortos E dominando o inferno Ou ainda ressurgindo ao terceiro dia Mostrando aos apóstolos As marcas dos escravos Sinais da vitória E por último Diante dele Subindo ao mais alto do céu O que não se poderá pensar Verdadeira Piedosa E santamente Disto tudo Se penso algo Destas realidades Penso em Deus E em tudo Ele é o meu Deus Meditar assim Considero Sabedoria E tenho por prudência E dos céus E dos céus Sois a rainha Sois bendita Entre todas as mulheres Desta terra E bendito é o fruto Que nasceu o que nasceu Que nasceu de vosso ventre Exulto de alegria No Senhor E minha alma E minha alma Rejoziza Glória ao Pai Onde ela estava Ele será grande Será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus Lhe dará o trono De seu Pai Davi Ele reinará para sempre Sobre os descendentes de Jacó E o seu reino Não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso Se eu não conheço Homem algum O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo Te cobrirá com sua sombra Por isso O menino que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel tua parenta Concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês Daquela que era considerada estéreo Porque para Deus Nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra do Senhor Graças a Deus Mãe feliz Virgem pura e intacta Gloriosa rainha do mundo Celebrando a cantar Vossa festa Todos nós Vosso auxílio sintamos Mãe feliz Virgem pura e intacta Gloriosa rainha do mundo Celebrando a cantar Vossa festa Também nós Todos nós Vosso auxílio sintamos Bendito seja o Senhor Deus De Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca dos seus santos Os profetas de hoje Os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou a misericórdia de nossos pais Encordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão Nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Como menino Pois irás andando na frente do Senhor Para apainar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão dos seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a conta de as entre as trevas E na sombra da morte estão sentados Para dirigir os nossos passos Vendo-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Mãe feliz, virgem pura e intacta Gloriosa Rainha do Mundo Celebrando a cantar vossa festa Todos nós vosso auxílio sintamos Mãe feliz, virgem pura e intacta Gloriosa Rainha do Mundo Celebrando a cantar vossa festa Também nós, todos nós, vosso auxílio sintamos Celebremos nosso Salvador Que se dignou nascer da Virgem Maria E peçamos Senhor, que a vossa mãe interceda por nós Sol de justiça A quem a Virgem Imaculada Precedeu como a aurora respondecente Concedei que caminhamos sempre A luz de vossa presença Senhor, que a vossa mãe interceda por nós Palavra eterna do Pai Que escolheste Maria Com marca incorruptível para vossa morada Livrai-nos da corrupção do pecado Senhor, que a vossa mãe interceda por nós Salvador do mundo Que tiveste vossa mãe junto à cruz Concedei-nos por sua intercessão A graça de participar generosamente Nos vossos sofrimentos Senhor, que a vossa mãe interceda por nós Jesus de bondade Que pregado na cruz Deus de justiça Maria Por mãe a João Fazer que vivamos também Como seus filhos Senhor, que a vossa mãe interceda por nós Por Laís e Esther Rezemos Senhor, que a vossa mãe interceda por nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Paz contigo Espírito Derramai, ó Deus, a vossa graça Em nossos corações Para que conhecendo Pela mensagem do anjo A encarnação do Cristo No vosso Filho Cheguemos por sua paixão E cruz A glória da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz A vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Inscreva-se no canal Amém